Esse é um falacalhão especial para a Fibro, para os meus amigos Estefan, para o Niltão, para o Fábio Savoldi. Eu estou aproveitando que eu estou aqui na Fazenda Santana, que é uma das fazendas que mais usa tecnologia no Brasil e eu aproveito esse momento para convidar vocês. Hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, lá em Goiânia, nós vamos ter no pré-interconfe o encontro da pecuária eficiente, o encontro da Fibro com os pecuaristas que mais estão produzindo com qualidade, com rentabilidade, com lucro. Vão participar o Estefan Mihailov, o presidente da Fibro e o Maurício Palma Nogueira, o professor Maurício, que tem sido um dos mais fortes influenciadores da pecuária brasileira. Ele vai falar sobre como a adoção de tecnologia está intimamente ligada ao lucro do produtor. Ou seja, quanto maior a tecnologia, quanto maior a adoção de tecnologia, maior o lucro do produtor. Então, esse Fala Carlão, especial Fibro, reforço o convite para vocês participarem amanhã do encontro da pecuária eficiente em Goiânia durante o Interconfe 2016. O Fala Carlão, especial para a Fibro, vai ficando por aqui.